Eu tenho que falar primeiro quem eu sou, então eu gostaria de me apresentar. Eu sou Silvia, Silvia Viva, sou advogada. Eu escolhi a Flávia para fazer o processo de transformação, porque eu sempre fui uma pessoa entusiasmada com a minha vida, com os meus objetivos. Mas fazia já um tempo que eu estava num momento que eu sentia que eu estava meio sem sair do lugar, sentindo que eu não estava motivada a fazer algumas coisas, querendo mudar, mas sem saber por onde começar. E aí eu soube do trabalho da Flávia e resolvi encarar isso de uma forma com bastante coragem, porque eu sabia que a Flávia ia mexer realmente em pontos que realmente deveriam ser mudados. E eu fiquei extremamente feliz em poder estar nesse processo de transformação com a Flávia, porque os resultados para mim foram surpreendentes, no seguinte sentido. Eu sempre fui uma pessoa que, durante a minha vida pessoal, com os meus amigos, eu sempre fui muito querida, eu sempre fui muito otimista, feliz. E eu não estava conseguindo enxergar, num determinado momento, esse gás dentro do meu trabalho. E eu sempre fui uma pessoa, no meu trabalho eu era uma Silvia, e na minha vida pessoal eu era outra Silvia. E a Flávia me fez enxergar, dentro desse processo, que nós somos seres humanos únicos e indivisíveis. E eu não precisava ser uma pessoa no trabalho, outra pessoa na vida pessoal. Eu era a Silvia. E eu consegui resgatar a Silvia, que eu sou, na minha vida pessoal, dentro do meu trabalho. E com isso eu consegui ganhar o interesse da minha equipe, a motivação que eu precisava colocar dentro do trabalho, tanto para mim, quanto para as pessoas que trabalham comigo. E foi muito bacana tudo isso, porque eu me sentia uma pessoa realizada, mas eu não sabia exatamente por que eu levantava todos os dias. Eu levantava para trabalhar, eu levantava para fazer minhas coisas, mas dentro de uma concepção que eu tenho, que a gente precisa ter objetivo nessa vida, e eu sempre tive isso, ainda que seja apenas o objetivo para viver a vida, eu consegui encarar isso e enxergar o quanto eu precisava sair da minha caixinha e enxergar a vida de uma outra maneira. Saber que eu sou a Silvia, que me dão bem no trabalho, que me dão bem com as pessoas que trabalham comigo, que me dão bem com os meus amigos, que sei equilibrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, sei dizer alguns não necessários nessa vida. Saber que a gente faz as escolhas em tudo, em todos os momentos, nós estamos fazendo escolhas, mas as minhas escolhas são conscientes dentro daquilo que eu quero para a minha vida. Então, esse trabalho com a Flávia foi fundamental. Eu não me imagino hoje como seria se eu não tivesse feito um processo desse. Porque eu não sei se eu posso dizer que antes eu era uma Silvia e hoje eu sou uma outra Silvia, mas eu posso dizer que eu resgatei a Silvia, que precisava hoje estar aqui falando isso para vocês. Obrigada.